E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês como eu faço pra pesquisar a história da capoeira. Vamos lá! Pra começar, qual o jeito que a gente geralmente estuda a história da capoeira, né? Eu penso em três jeitos diferentes. O primeiro, geralmente a gente vai atrás dos nossos mestres, certo? A gente vai atrás de capoeiristas, e eles vão dizer a história do nosso grupo, a história da linhagem de capoeira que eles têm, geralmente, né? Então, foram alunos do mestre Bim e do mestre Pastinha, então a gente, consequentemente, acaba estudando todas essas tradições da capoeira baiana, que é a capoeira que a gente conhece hoje em dia, a capoeira que a gente pratica. Embora isso seja, assim, muito importante, eu ainda acho que a história da capoeira vai além disso, né? Então, quando a gente pergunta, tá, mas como que surgiu a capoeira? Aí, os nossos mestres, né? A versão que a gente mais escuta é de que a capoeira surgiu lá com os negros, que foram trazidos pra cá escravizados, e aí ela surgiu nos quilombos como uma forma deles lutarem contra a opressão do senhor de engenho, como pra lutarem contra o capitão do mato, e aí eles não podiam usar as mãos, então eles tinham que usar os pés, e que eles tinham que disfarçar em dança, e por isso a capoeira tem essa coisa de jogo, luta e dança, meio, você não sabe o que é, porque às vezes eles tinham que disfarçar e tal. E daí já pula pra uma parte que é assim, que aí, lá em 1890 ela foi proibida, e aí ela foi reprimida, e aí ela só passou a ser aceita, né? Só foi liberada, quando o Getúlio Vargas viu a apresentação do mestre Bimba, e gostou e liberou. E aí, pronto, essa é a história da capoeira. E aí eu tinha uma curiosidade de saber, pra além disso, saber de verdade como começou, o que os historiadores dizem, né? Sobre a capoeira. Se tem algum conteúdo sobre isso e tal, e aí eu fui atrás. Assim que eu voltei a praticar capoeira, eu decidi estudar um pouco mais a história pra conhecer melhor. E aí, eu chego no segundo método de estudar a história da capoeira, que é ir atrás de livros, né? Existem já trocentos livros feitos sobre o assunto. Primeiro, o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, Capoeiras e Valentões, né? Na História de São Paulo, do Pedro Figueiredo Alves da Cunha. Através dele, eu descobri muita história da capoeira além do que eu conhecia, assim. Eu percebi que a história dava pra ir mais fundo, sabe? De entender mais a prática, da onde ela veio, da onde, da África, de quais tradições que ela surgiu. Pelas referências que ele usou, eu descobri que existia o Carlos Eugênio e o Líbano Soares, né? Que ele tem dois livros principais, né? Que um eu vou deixar aí na tela, o nome. Foi o primeiro que eu li. E depois, descobri que o meu mestre tinha esse aqui, que é o A Capoeira Escrava, né? E outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro, que fala já da capoeira da primeira metade do século XIX. E aí, isso aqui explodiu minha cabeça, cara. Porque aí, com esse livro, eu percebi que existia uma história muito bem documentada da capoeira, que não era conhecida, muito conhecida pelos grupos, pelos mestres, pelos praticantes. Existem notícias de prisão nos jornais, existem os arquivos da polícia, onde aparecem essas notícias de que o capoeira foi preso. E aí, tem lá o registro, o nome dos caras, por que ele foi preso, onde ele foi preso. Uma data que eu guardei desse livro, é que o primeiro registro de alguém preso por capoeira é de 1789, se eu não me engano. Então, dá pra assumir que a capoeira surgiu mais ou menos nessa época, nessa segunda metade do século XVIII, e que dali ela se desenvolveu como uma cultura urbana dos negros escravizados, que vinham de tudo quanto é lugar da África. Não todos os lugares, né? Tem regiões específicas que também dá pra estudar, quais povos que estavam vindo nessa época, quais que estavam participando, quais que estavam sendo presos. Enfim, a história tá toda registrada, de alguma forma, assim. São fontes oficiais, né? São fontes do governo e tal, da polícia, que a gente não pode sempre confiar 100% no que tá escrito ali, porque eram pessoas que não entendiam o que aqueles negros escravizados estavam, de fato, fazendo. Mas, de alguma forma, você pode acessar isso. Você pode descobrir, desvendar esses mistérios da história da capoeira através desses registros. Qual que é o terceiro método que eu vou falar pra vocês nesse vídeo? É, de fato, você, você mesmo, ir atrás e acessar esses jornais, entendeu? Você mesmo pode entrar num lugar maravilhoso que se chama Hemeroteca Digital Brasileira. É da Biblioteca Nacional e é basicamente assim, é um site onde tá digitalizado e você pode pesquisar as coisas por palavra. Então, você tem acesso a um amplo acervo de jornais. Um dos que mais tem, provavelmente, é do Rio de Janeiro, porque no século XIX, o lugar onde tinha a imprensa mais forte era o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital. Mas se você for atrás e quiser pesquisar sobre outras cidades, com certeza você vai achar lá também. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço, como é que eu comecei a pesquisar isso. Já descobri muitas histórias e resgatei personagens que eu nunca tinha escutado falar, mas que foram importantíssimos, né? Essa história, eu pesquiso, né, mais focado na tradição da capoeira do Rio de Janeiro. Eu descobri histórias incríveis desses caras que estavam ali escondidas, né, em pequenas notícias de prisão, que saem nos jornais, em artigos que as pessoas da época faziam contra os capoeiras. Já aprendi, inclusive, não apenas sobre a capoeira do século XIX, mas eu aprendi na capoeira do século XX, que existiu toda uma tradição, né, da capoeira esportiva, nos ringues, né, da galera do Sinhozinho, do Mário Aleixo, que também não é muito conhecido. Esse acervo da Biblioteca Nacional é apenas um dos acervos que a gente pode acessar. Infelizmente, ainda nem tudo está digitalizado hoje em dia, então a gente não tem acesso ao arquivo da polícia, por exemplo, até onde eu sei, não tem esse acesso. Então vamos lá, que eu vou mostrar como é que acessa esse acervo que eu estou falando. É só você ver aqui no Google, Hemeroteca Digital Brasileira, aqui, Coleção Digital de Jornais e Revistas da Biblioteca Nacional. Você clica aqui, e aí não tem erro, você já está no site, em que basta você selecionar ou o jornal que você quer, está vendo que tem três coisas aqui? Tem periódico, período e local. Periódico é como eles chamavam os jornais. Aqui você tem uma longa lista de todos os periódicos, todos os jornais que estão disponíveis para consulta nesse site. você pode ver que tem aqui de tudo quanto é lugar e aqui entre parênteses o estado, né? RJ, MG, Pará, Bahia, Sergipe, enfim, tem de tudo. Se você quiser pesquisar um jornal específico, por exemplo, um que é muito comum, é Revista Ilustrada. Você vem e digita aqui Revista Ilustrada e aqui está, Revista Ilustrada Rio de Janeiro. Você pode pesquisar uma palavra dentro da revista. Então aqui, por exemplo, capoeiras. Se eu clicar, eu já vou cair na pesquisa e ele já vai mostrar para mim direto um jornal onde a palavra capoeiras aparece na Revista Ilustrada, entendeu? É doido desse jeito, assim, voltando lá. E aí você tem o periódico e você pode pesquisar por período. Em período, você seleciona uma década, né? Eles separam em décadas. Então, está vendo? Tem jornais até 1740, 1749. Mas aí aqui, até 2019, até jornais recentes você pode consultar aqui. Se a gente escolher uma década bem antiga, vamos em 1820, 1829. E aí aqui, você pode selecionar o estado, está vendo? Eu vou deixar todos e vou deixar selecionado todos os jornais. Não vou selecionar nenhum. Vamos colocar capoeira. Vamos ver o que aparece. Pesquisar. Aqui, ele me dá uma lista desses jornais, que são de 1820. Aqui aparece o nome do jornal, Diário do Rio de Janeiro. Depois, o número de ocorrências, ou seja, quantas vezes essa palavra capoeira aparece nesse jornal. Vamos nesse aqui, Diário Mercantil, 1824 e 1827. Aqui um exemplo interessante também. Como é Diário Mercantil, sempre que é coisa relacionada a negócios, agronegócio, agricultura, qualquer nome de jornal que tenha a ver com alguma coisa de comércio, A palavra capoeira geralmente aparece no sentido de matos de capoeira. É um termo que a gente sabe, né? Existe a hipótese de que o nome capoeira tenha surgido desses matos rasteiros onde os escravizados praticavam o jogo, né? Dançavam, jogavam, lutavam. E desse lugar que se chamava capoeira é que originou o termo da luta. Então, quando você pesquisa em jornais antigos, principalmente, capoeira sempre está associado a esses matos de capoeira, tá vendo? Mas vamos ver um outro. O único problema desse site é que ele é meio lerdo. Mas olha, aqui eu achei uma muito interessante. Nesse jornal, o Diário do Rio de Janeiro, tem uma sessão que se chama Escravos Fugidos. Em muitos jornais tem isso, tá? Não é só nesse, não. Esse aqui é de 1824 e até 1880 e pouco você ainda está achando esse tipo de sessão nos jornais. Eles colocavam no jornal para ver se alguém encontrava e anunciava que tinha uma recompensa para encontrar essa pessoa. Já achei um que é capoeira. Vamos lá ver. Fugiram a Joaquina Antônia, a dona dos escravos. É essa, dois escravos. Um preto da nação Cabinda, de nome João, muito ladino, terá 26 anos, estatura ordinária, reforçado, cara alegre, nariz afilado, tem os pés grossos, com dedos esparados, era trabalhador de carroça e muito desordeiro e capoeira. Ladino significa que ele já é muito acostumado à terra, né? Tem os boçais, que eram os que tinham acabado de chegar da África e os ladinos, que já estavam ali há muito tempo. Até onde eu sei isso. Enfim, você está vendo que através desse tipo de registro, você pode ver e encontrar as histórias desses personagens que estão completamente perdidos. Quem sabia que existia um capoeira chamado João em 1824? Agora vocês sabem. Um João, preto de nação Cabinda, agora ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem características, mesmo que sejam as características, né, do anúncio de fugido dele, ainda assim, é uma história, agora ele existe, sabe? Agora ele existe, ele está aqui e a gente pode conhecer, a gente, os capoeiras, a gente tem que conhecer que esse cara existiu, entendeu? Enfim, agora o último jeito, né, que é o meu preferido para pesquisar é por local, porque aí eu seleciono só o Rio de Janeiro, aqui eu escolho o estado primeiro, todos os períodos selecionados e venho aqui e coloco capoeiragem, porque a capoeira no século XIX era conhecida, era mais chamada de capoeiragem, né, a prática era chamada de capoeiragem e os praticantes não eram chamados de capoeiristas, eram chamados de capoeiras ou capoeira. Então, se você pesquisa capoeira, você recebe um determinado resultado, né, existem determinadas notícias que vão aparecer. Se você pesquisa capoeiras com S, aí já vão aparecer outros resultados, porque já vai ser sempre ou grupos de mais de um ou gente falando dos capoeiras de uma maneira mais ampla, né. Agora, se você pesquisa capoeiragem, se você vai encontrar que a tal pessoa foi presa por capoeiragem ou que a prática da capoeiragem é uma desgraça, umas coisas assim, sabe, eu clico aqui e aí aparece todas as vezes que a capoeiragem apareceu nos jornais do Rio de Janeiro, que são muitos, muitos mesmo. O jornal que mais apareceu e o momento em que essa palavra mais apareceu é de 1880 a 1889 no Jornal do Comércio. Essa palavra aparece 273 vezes. Pra vocês verem quão comum é a capoeira no Rio de Janeiro, quantos registros existem, aqui dá pra ver em cima ocorrências. São 4.585 ocorrências dessa palavra em jornais do Rio de Janeiro. E é por isso que eu falei que eu gosto de capoeiragem, porque ela aparece muito mais no século XIX e no início do século XX do que no século XXI, por exemplo, na década de 1950 pra cá. É mais de 1950 pra trás que aparece essa palavra. Então eu sei que dessas 4.585 ocorrências, boa parte se deu no século XIX e no século XX. Vou clicar em um aqui aleatório, vamos lá, mais antigo. Aqui, Gazeta da Tarde, 1880. Vamos ver o que aparece. Aí, cliquei no Gazeta da Tarde, primeira notícia que aparece é o quê? Aqui você tá vendo o jornal, né, dá pra você ver ele todo. Dá pra ver as páginas do jornal, é só ver aqui nessa setinha nos cantos que você muda de página. E aqui tem esse zoom. Anísio Fernandes Gabizo, Luiz Rodrigues de Souza e Alfredo Gomes da Rosa foram para o limbo, ou seja, a prisão, por estarem com outros em exercícios de capoeiragem na Rua do Regente às 12 horas da noite, encontrando sem poder do segundo 3.560 réis e no do terceiro uma faca de ponta. Não é incrível? Eu acho muito da hora isso porque eu cliquei em qualquer um aqui, você vê que existem 4.585 ocorrências dessa, muito parecidas com essa, e boa parte delas é nesse formato. São pequenos trechinhos do jornal onde aparece que esses caras foram presos e você tem informação de qual rua que eles estavam, a hora que eles estavam, às vezes tem alguma informação sobre eles, eles tinham uma faca, uma navalha, um porrete. Através desse tipo de notícia e de tantas outras, você pode descobrir por você mesmo um pouco mais da história da capoeira. E saber que isso existe e ler livros a respeito, porque esses pesquisadores se debruçaram sobre isso aqui também. Então eu acho que é um jeito muito legal e muito importante da gente resgatar a história da capoeira. Um jeito muito importante da gente pesquisar a história da capoeira. que nós capoeiristas a gente não fique satisfeito de só saber a história de que ela surgiu lá nos quilombos, que ela foi proibida em 1890 e que depois o Getúlio Vargas liberou. Esses três pontos-chave da história da capoeira são muito pouco. Eu quero saber mais. Eu quero saber no século XIX o que aconteceu, de que lugares eram os escravizados que praticavam capoeira, por que eles eram presos, onde eles jogavam, quais maltas que existiam no Rio de Janeiro, as gangues que tinha de capoeira. Quem eram esses capoeiristas? Eu faço um recorte e eu registro o nome desses caras. Eu vou colocando o nome deles sempre no arquivo grande que eu tenho. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês esse arquivo que eu tenho. Aqui, ó, eu tenho esse site onde eu registro todos os nomes de capoeiras que eu já encontrei em registros históricos. Todos esses aqui, eu tenho o print, eu recortei o pedacinho de jornal em que ele aparece e registrei o nome. Eu separo pelo ano, tá vendo? 1842, 1846, e assim vai. Olha o tanto que tem. São muitos. Para alguns anos, 1879, existem trocentos capoeiras. É um jeito que eu gosto de pesquisar a história da capoeira. Algum dia eu posso fazer mais conteúdo mostrando essas notícias de todas as suas prisões, comentando alguns que eu acho mais interessantes, tá vendo? E o mais antigo que eu já peguei é que em 1949, Jorge dos Santos, vulgo Cotó. Inclusive, os capoeiras nesses jornais sempre apareciam, nem sempre, mas muito frequentemente apareciam com um vulgo, né? Aparecia o nome deles e o vulgo Ferrugem. Vulgo, era o apelido deles de capoeira. Olha lá, vulgo Cangula, vulgo Grão de Bico. Eu acho que esse é o jeito mais legal de pesquisar a história da capoeira, é o que eu acho mais interessante, mais empolgante. Nos livros você encontra o resumo disso aqui, você entende como que isso aqui funciona, como que os historiadores trabalham com esse tipo de fonte, mas quando você mesmo vai e atrás, é uma sensação completamente diferente. Parece que você está, de fato, resgatando alguém que estava perdido ali num jornal qualquer da história, que ninguém nunca vai lembrar desse cara, mas agora você conhece. e eu não sou historiador, eu faço essa pesquisa por conta própria, porque eu tenho esse interesse de saber mais a história da capoeira mesmo. Enfim, só para fechar, vou mostrar mais uma notícia que eu achei engraçada que eu encontrei aqui. Às duas horas da madrugada, estava Cândido Teixeira Barbosa exibindo as suas aptidões de capoeiragem, tendo como adversário um ilustre colega. De repente, aparecem alguns urbanos, que são os guardas urbanos. Cândido foi preso enquanto outro atirou-se à água. Não fosse ele anfíbio que estaria hoje no xadrez. Os jornais sempre fazem essas piadinhas, mas a notícia é séria, os caras estavam lá jogando ou lutando, a gente não sabe, e aí de repente aparece a polícia e o cara se joga na água e foge nadando e o outro é preso. São muitas histórias que estão aqui guardadas, muito conteúdo valioso, inclusive fazendo um apelo aqui, eu acho que é importantíssimo não só a gente resgatar esse tipo de notícia, como a gente criar um acervo. O meu grande sonho é criar um acervo da capoeira na imprensa, onde a gente reúne todos esses prints e essas notícias que eu estou mostrando aqui para vocês, e a gente lista todos os nomes de capoeiras que aparecem para a gente deixar de ter esse mito de que a capoeira não tem registro, não tem história nos arquivos, porque eu sei que existe muita história de capoeira, existem personagens e nomes que aparecem sempre aqui, inclusive um que é muito conhecido, Manduka da Praia, aparece aqui, aparece outros que a gente não, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar que é tipo Campanhão, Ferrugem, Mulheres também, existem outros registros de capoeiristas mulheres, já vi Maria Estrela, Deolinda, Isabel, vulga Nenê, a gente tem que desvendar isso e a gente tem que, tinha que ter já há muito tempo esse acervo da capoeira na imprensa, meu sonho é construir isso e eu vou fazer o que eu puder para ajudar isso a acontecer. pesquisem a história da capoeira, perguntem para os seus mestres, conheçam a história dos seus grupos, leiam livros, não se esqueçam, leiam livros de capoeira e é muito importante, eu acho que pegar o trabalho de historiadores sérios sobre o assunto e não ficar só no machismo, nos mitos, é um jeito muito importante da gente conhecer a história da capoeira e pesquisem por conta própria, vão aqui no site da Miroteca, vão atrás de outros arquivos, de outros acervos, a história está aí para a gente encontrar, beleza? Vamos pesquisar, vamos conhecer o que a gente está praticando, saber a parte teórica da capoeira, o estudo da capoeira também é muito importante, é isso, espero que vocês tenham curtido, se inscreve aí no canal, me segue aí no Insta também, lá o Onavalista, que eu vou continuar trazendo conteúdo aí para vocês e ver, se tiver alguma ideia, se gostou de algum conteúdo aqui do vídeo, deixa aí um comentário também, fala o que você curtiu, o que você quer ver mais, beleza? É nóis, falou!